E aí, galerinha do YouTube? Tudo beleza com vocês? Leva falando mais uma vez, galera! Sejam bem-vindos a mais um vídeo da nossa série de Bakugan e vamos à segunda aí, né, batalha que a gente sabe que é um contra um contra um contra um, né? Agora são quatro lutadores, assim como no torneio anterior porém no torneio anterior eram duplas, né? Ou seja, dois contra dois. Aqui é um sozinho, né, no caso eu ia falar um por si, todos, um por si, si por todos um por todos, todos por um, mas não tem nada a ver porque um por todos, todos por um é tipo união, né? E aqui é cada um por si, tá? Enfim, campo aberto, né? Vamos lá, pulei a parte sem querer do campo aberto sempre eu gosto de ver, né, que é legal Mas beleza, vamos lá, início de lá a partida Mano, eu vou jogar o duo Bakugan, né? Que é uma carta muito boa, tá? Muito maneiro Esse campo aí eu já não gostei muito, cara, sinceramente Na verdade o meu preferido, se eu não me engano é o campo aqua mesmo que é o que eu consigo fazer aquela play bem feita, tá? O resto eu não sou muito bom não, galera Mas vamos aí, mano Eu vou jogar, galera, o meu Falconer, tá? Vamos lá Vamos ver o que é que vai dar, galera Vamos ver o que vai dar nisso Ó, joguei direto aí, né, mano Ó Aqui, ó, vamos aqui, vamos aqui Ó Eu não gosto tanto assim, tá? Opa, opa Nossa, muito bom isso Isso é excelente, galera Isso Nossa Isso é uma coisa Caraca, mano É isso que Deixa eu ver o que é que Vai pra onde aqui se fizer isso Aí vai, tipo Puf Hum Mas aqui eu já peguei tudo, né, velho É, a real, galera É que não tem Tantas jogadas assim Interessantes pra fazer Pera aí Droga A real é que não tem tantas jogadas Interessantes pra fazer Aqui, tá? Não significa Não significa que não tenha Não tem uma quantidade grande Como lá no campo de água Mas eu peguei 180 de GS, né, mano? Ok, vamos aqui Vou pegar esse negócio aqui, né? Ó, pera aí, pera aí Aê Pronto, calma aí Agora minha carta foi qual, mano? Essa questão Eu espero que seja essa azul, né? Eu acho que era amarela, mano Mas beleza Vamos ver aí, galera 440 Se for na minha carta Tá uma maravilha Eu acho que foi na minha, sim Ó, o cara vai jogar a carta de início lá Beleza Vamos Tranquilo Vai lá, cara Vamos ver a jogada dele Beleza 450 Com certeza o Bakugan mais poderoso dele Galera É... Não, deixa eu... Eu pulo a Chunin Eu vejo só o do último Do último jogador Eu quero ver a jogada dele Pra ver como é que ele vai Se comportar nesse campo Vamos lá Ok Chunin colocou sua carta Nossa, mano Quanta carta de início, né, mano? Até Beleza Jogou o Bakugan dela lá Cara, os Bakugans estão fortes pra caramba 460, mano Tá num nível muito alto aqui, hein, galera Vou ver esse cara aí Qual que vai ser a jogada dele Será que ele vai jogar a carta de início? Não vai jogar nada Beleza Vamos ver, galera Como que ele vai jogar aí Eu quero aprender uma manha, né? Talvez eu aprenda Ah, minha jogada até que foi boa Mas... Sei lá, né? Vamos ver o que ele vai fazer, galera É... É aquela jogada básica Quando que eu fiz mesmo, né? É, exato É... É... É, ele perdeu, coitado É, coitadinho É, se deu muito mal Se deu muito mal Se deu muito mal, amigão Beleza Galera, o que é que eu vou fazer? O que é que eu vou fazer, cara? Cara, eu vou jogar O meu Bakugan aqui Eu vou jogar a minha carta aqui A minha carta mais forte A carta do Leonidas, tá? Beleza E, cara Sem muita enrolação Eu vou jogar o Bakugan aqui Antes disso, obviamente Eu vou tentar fazer Algumas jogadinhas aqui Interessantes, né? Mas vamos jogar O nosso querido Leonidas Vou jogar no malu normal Não tem muito por que Jogar no malu Darkus, tá? Ih, caramba É, galera Pera aí Pera aí Vai, vai Eita, caramba Velho Não sei se vocês viram Eu vou perder, mano Exato Eu não sabia que iria ser O lado errado, galera O posto Esse negócio que pega Pra confundir É muito ruim Mas tudo bem Eu continuo com o meu Bakugan lá O ruim é que Todo mundo que acertou Pode fazer o segundo ponto E isso é muito ruim Mas vamos ver Olha só O cara jogou comigo, hein? Hum Se deu mal, queridão Ao contrário do outro Bakugan seu Esse daí tá muito fraquinho Se deu mal, amigo Caiu na minha carta de início ainda É porque ele nem sabia Que tinha Bakugan ali Que eu coloquei invisível, né? Peguei a carta da invisibilidade Grifon Grifon do House E o meu Falconer do Darkus Vamos lá, galera Vamos ver no que vai dar Carta de início Obviamente eu vou ganhar muito mais GS Olha só 240 contra 50 E aí, será que ele vai Eu não vou ativar nada, galera Eu vou iniciar aqui agora Se ele quiser ativar Ele iniciou também É, ele já Basicamente já falou Beleza, eu desisto Perdi Ainda mais que é esse De girar, né? O que eu sou muito bom Vocês sabem Vamos lá Vamos ver aí O que é que dá, né? Ó, ele ativou um negócio ali Que melhora, tá? O nível Mas nada que vá me passar, tá? Tô com 800 Vou pegar ali Seus meus 900 Mais ou menos É, 877 Ele chegou bem perto Mas isso porque eu não girei, galera Tá, direito Girei bem fraquinho mesmo Porque tava muito difícil Eu tava com, sei lá Quanto de GS na frente dele Beleza Então a primeira batalha Foi nossa aí, mano Tranquilo demais O bom é que tem a carta Do Leonidas Tá lá ainda, né? E o próximo Bakugan Que eu vou jogar Certamente vai ser o Leonidas Tá? Vamos ver o que ela vai jogar Se eu fosse ela Eu jogaria no mesmo Bakugan dela Pra ganhar um ponto É, esse é o Fortress Eu acho o nome dele, né? É o Bakugan mais forte dela Nossa, 510 Esse carinha que ele errou Da primeira vez Vamos ver o que vai dar aí, galera Ih, caramba Vai ter briga, hein, galera Vai ter briga 450 Ambos Vamos ver essa briga, galera Vou ver a batalha Não vou pular, não Vamos ver E quem é que vai ganhar, tá? Ambos estão com 450 Será que vai dar empate? Pode dar empate? Eu não lembro de Alguma vez ter visto algum empate Fear Ripper A carta de início Ih, caramba A carta de início do cara Ih, já era O outro perdeu A vantagem tá muito grande 120 dias Olha só Ele ativou uma carta de habilidade Quem diria, hein, galera? Caraca, batalha acirrada Ainda bem que bloquei pra ver essa Nossa E aí, cara? Empate? Empate? Como assim ele ganhou? Eu não entendi, galera É porque a carta de início Era dele? É por isso? Enfim Tranquilo Se o cara tivesse ativado a outra carta de habilidade Poderia ter ganho, né, mano? Tadinho daquele cara Beleza, agora é minha vez, galera Dessa vez eu espero que não esteja confuso pra caramba, tá? Então vamos lá Ó, esse daqui tem 460 O meu tem 460 Também eu poderia jogar contra Esse daqui tem 510 Nem a pau que eu jogo, tá? Deixa eu só Eu não vou colocar carta nenhuma Mas só pra ver o campo aqui Ok, galera Então eu posso jogar pra lá Pra pegar algum GS, beleza? E depois cair na carta Que tá ao lado da carta do Fortress Então vamos lá, galera Vou jogar no Darks mesmo, tá? Tem muito Vamos lá Ele fica bem mais rápido, né? É um buff, né? Interessante, ó Pera aí, ok Calma Beleza Calma, galera Ok Aqui Essa é a minha carta Como vocês viram Ih, caramba Nossa, quase que eu caio, galera Ó, deu 40 de dano Pra isso que serve esse negócio do Darks Eu tiro 40 de GS dos outros Bakugans Muito legal, cara Muito legal Imagina se eu... É, no caso seria muito bacana Vamos saltar, né? Olha só, hein? Ele jogou o Bakugan principal dele Com 520 Mano, esses Bakugans Tão bem mais forte que o meu, cara O Bakugan principal da galera, tá? Vamos lá ver o que essa Chun-Li vai fazer Nossa, vai até brigar Perdeu, cara Se ferrou muito Nossa Se deu muito mal Galera Galera O que é que eu vou fazer? Eu vou simplesmente colocar mais uma carta de início, tá? Cadê? Cadê o celular? Aqui Peraí Aqui, tá aqui embaixo Tá Vou colocar uma carta de início aqui A minha última, né? Carta de início Porque eu vou fazer a Chun-Li Não vou fazer o... Eu poderia fazer o segundo ponto agora Eu poderia, mas não vou fazer Não vale a pena pra mim Eu não vou brincar muito Vamos jogar só o nosso Bakugan Pena que é o nosso mais fraco, né? Vamos lá Jogar nosso Bakugan aí Certinho Cara, esse campo da Arya é muito ruim, cara Eu não gosto, não Ainda bem que os mais fortes dos outros caras estão tudo no campo Mano, se o cara jogar o mais forte dele aqui Em mim, ferrou, tá? Beleza Ele jogou lá Eu não posso deixar aquele Bakugan de pé Se ninguém batalhar na próxima eu tenho que batalhar contra ele, tá? Não posso deixar, senão o cara ganha Ok Ok, beleza Tranquilo, galera Tá tranquilo Mais um Nossa, cara Quanta carta de início Por que isso? É, mas também Se ele não tiver nenhuma no campo, né? Tá certo mesmo Vai ter uma batalha aí Mais uma Ih, caraca O robotálion tá muito fraquinho É Então fica aí Um Um versus dois Enfim, agora Ó, galera Por isso que eu fiz minha coisa Por quê? Pera aí, velho Eu posso fazer o segundo ponto aqui Porém, se eu fizer o segundo ponto O cara jogar ali O cara ganha Então eu não posso deixar aquele Bakugan dele vencer Minha sorte que o Bakugan dele é o Griffon Que tem duzentos só Duzentos e quarenta O meu tem duzentos e sessenta Mas eu vou dar uma porrada Na cabeça desse Griffon Então eu vou ter bem mais que duzentos e sessenta Ó lá, ó Simplesmente isso, galera Não tem como ele me vencer E na próxima vez eu venço Porque eu tenho dois Bakugans em campo, cara Beleza? Então é só eu jogar mais um Bakugan lá E eu consigo vencer tranquilamente Beleza? Você viu que o meu Falconer Eu dei um dano E a carta de início É, não é minha também, né? Carta de... Nossa, beleza Nossa, muito bom, cara Eu ganhei vinte de GS Ele não ganhou nada E ainda Essa carta de início Que não foi nem minha nem do cara Por isso que eu abri Porque foi uma carta aleatória Não pode ativar a carta de habilidade Nenhuma Beleza, muito bom, cara Melhor ainda É estratégia, galera Bakugan é estratégia Ih, cara, perdeu Perdeu, amigão Vamos lá, vamos lá, vamos lá Ó, obviamente eu não vou brincar, galera Então dessa vez eu vou gerar certo, né? Muito forte Mesmo que eu esteja ganhando Tá por muito Porque eu tô com quinhentos Ele tá com cento aí Tá duzentos, né? Mas tá tranquilo Agora eu dou uma diminuída Porque falta pouco tempo Ok E ganhei, galera Ganhei aí com quinhentos e setenta pontos Ele ficou com trezentos e vinte Ele tava com dois, galera Se ele ganhasse agora Já era pra mim, tá? Com isso eu ganhei Com isso eu fiquei com dois pontos Ele também tem dois pontos Só que eu tenho dois Bakugans no campo Então Aí eu posso estar ganhando aí A próxima, né? Se ninguém jogar contra esses dois Bakugans Eu ganho, tá? Agora é a vez dele Só que ele não pode fazer o ponto Por isso que eu fiz aquilo Mas se ele jogar lá no outro Bakugan E ganhar Ferrou Ah, beleza Ele jogou o Bakugan dele Onde não tinha nenhum A chance dele era jogar no meu, tá? Era jogar lá no meu mais fraco Sem ser o Leondas O Gargonoid, né? Agora é a minha última batalha, galera Olha só Ela jogou lá Nossa Nossa, eu vou perder Caraca Eu vou perder muito, galera Meu Deus, cara Caraca, mano Isso Isso que é Cara, eu não vou ativar a carta de habilidade, não Porque Ela tá muito na minha frente Deixa eu ver Não, não vale a pena não Eu ganhei 150 Só ela ganhou 100 Eu vou deixar assim mesmo, cara Vai ficar 400 Contra 530 Nossa Ela vai ativar a carta de habilidade ainda, galera Caraca, mano Eu não vou ativar, não Porque eu sei que eu vou perder Se Do meu jeito Eu só Deixa lá o Leondas, certo? Se o próximo jogador O último jogar no Leondas Eu venço Porque eu vou ativar tudo, né, mano? Tudo Tá? Porque eu tenho todas as minhas cartas ainda E se eu perder aqui Tá tranquilo Porque ela vai ficar com 2 pontos Então eu consigo ganhar tranquilamente, tá? Vamos lá, né? Ó, galera Tá começando a aparecer no X já Como vocês podem ver aí Beleza? Nossa Errei ali, mano Confundi, tá? Mas aí é meio complicado eu ganhar Porque Ela tá muito na minha frente Tô com 1580 Eu acertei quase todas É Não deu, galera Ela pegou mil, mano Ela pegou mil Enfim É triste aí Mas todo mundo tá com 2 pontos Menos o carinha, mano Que tá com 0 Agora Depois desse carinha É minha vez E eu ganho, tá? Ou então ele vai jogar Contra o meu Bakugan E aí eu venço do mesmo jeito Vamos ver o que ele vai fazer, galera Nossa, mano Eu perdi Que cara burro, velho Eu não acredito nisso, galera Meu Deus Meu Deus Eu não acredito nisso A gente vai perder, mano Caraca, eu não tô acreditando nisso, velho Mano, eu não tô acreditando Sério, cara Eu não tô acreditando nisso, cara Meu Deus do céu, cara Galera Eu não tô acreditando sinceramente Ai, cara Perdi Beleza Eu perdi Ok Então vamos, galera Eu não só pensei que eu ia Nossa, mano Pra que isso, cara? Você já ganhou Cara, que cara desgraçado Esse de branco Não joga zoa nenhum Esse cara de cabelo branco, mano Ah, mano Se ferrar, velho Olha isso, galera Olha isso, galera Meu Deus, cara Era só não jogar lá, mano Ai, ai Beleza, galera Cara, não Eu ia finalizar esse vídeo E gravar outro Mas eu não vou fazer isso Não, beleza Vamos brincar Beleza Vamos brincar, então Não Calma, Lefa Calma Beleza Derrota realmente, né Mas vamos lá Sim, eu quero tentar de novo E eu vou fazer tudo nesse vídeo, galera Beleza, cara Agora, não Agora é de agora em diante, galera Eu vou jogar todas as cartas E de maneira irritada, tá Vamos lá Beleza, galera Olha só Vou começar aqui Com o meu Dua Bakugan, tá Vamos lá Vamos lá Minha carta é aquela lá Ok Tranquilo Vamos lá, galera Eu vou ser simplesmente pontual, tá Vou jogar com o meu Leondas Não quero mais zoeira Acabou a zoeira Beleza Não vou nem pegar mais pontos Vou só entrar na minha carta aqui Que no caso seria essa daqui, tá Vamos lá 460 É o meu Bakugan Tá Vamos ver o que o cara vai fazer Esse desgraçado aí que ganhou, tá Vou pular Beleza Quase Uma batalha, né Ele jogou do lado aí Tranquilo Vamos lá, minha filha Só vai, então Não, mano Agora vocês vão ver De agora e de antes Todas as partidas vão jogar Caraca, velho Porque era só o cara jogar Sei lá, mano Ele fazer qualquer coisa Ok, cada um jogando Nas suas cartas, galera Beleza Cada um jogando Nas suas cartas Tranquilo Com o Mesquilo Vamos ver o que esse cara Esse maldito De cabelo branco vai fazer Beleza Agora é bom que eu detorno ele É bom que eu detorno ele Não, joga a torceria aí, parceiro Joga a torceria aí Que pena que eu não tô com a carta De habilidade do Leondas Vamos lá Joga a torceria aí Agora tu joga a torceria, né Na outra vez Jogou um bagunho fraco pra caramba Beleza Carta de início, né Obviamente vai dar 50 pra ele 240 pra mim Então toma aí, meu filho Essa virada De S só na carta de início Toma aí E aí vai fazer alguma coisa E tem uns 100 de Gs a mais Tranquilo, cara Tranquilo Então vamos lá Alpha Blaster Não quero brincar hoje não, galera Hoje não quero brincar não Pega aí 900 de Gs, então Beleza Ele vai pegar 900 de Gs também Então vamos fazer tudo na doida, galera Então Pega 900, parceiro Então vou ativar a carta do mascarado Vamos lá, então É, não preciso ativar isso Tá bom 50 de Gs na frente Vamos ver Depende também do que vai ser aí, cara Ah, beleza Ganhei, cara Agora, galera Sem zoeira aí Eu não vou nem falar nada Na hora da batalha, tá? Tá não querendo falar nada Vai Contemplem, meu amiguinho O poder de Leônidas 1300 e lá vai fumaça Olha só isso Contemplem, galera Agora eu falei Não tô de zoeira Esse é teu Bakugan mais forte Beleza, parceiro Agora eu tô Agora eu fiquei estressado, galera Agora eu fiquei estressado Com esse joguinho, mano E esse vídeo deve estar longo pra caramba Já, mas Né, mano Tenho que vencer aí, tá, cara? Vamos lá Minha vez novamente, galera Beleza A primeira batalha Eu ganhei Deixa eu ver Quanto é que esse cara tem aqui 470 Esse daqui não dá pra eu brigar, tá? Os Bakugans deles Estão muito fortes Eu vou jogar uma carta aqui Droga Eu nem vi qual carta de início foi Provavelmente foi a carta de início Do Do meu Bakugan principal Mas tudo bem Vamos jogar então O nosso Gargonoid aí, né, mano? É o nosso Gargonoid Que é fraquinho, né, galera? Mas vamos esperar pra que Um cara fraco também Jogue na gente, tá? Tem um Bakugan fraco Vamos lá jogar Pelo menos a gente tá Na nossa carta Vamos ver o que ele vai fazer Ele pode ganhar um ponto Esse cara Se ele for esperto Ih, cara Me ferrei Me Ferrei Eu gastei tudo E ele não gastou nada, mano Nossa, cara Cara, esse cara Ele tá me tirando, mano Galera Fala sério, hein? Vamos lá Cara, vacilei muito, cara Olha só isso O cara ganhou mais que eu Beleza Galera Sinceramente eu vou dar ok, tá? Ele deu ok também Vamos ver o que vai ter Ah, esse daí Obviamente, né Tem que ter ainda O que eu menos sei jogar Mas se bem também Que se fosse o outro Não adiantaria muito Ganhei Ganhei caramba Caraca Caraca, mano Toma Caramba Ganhei, galera Meu Deus Eu não tava prestando atenção Nos números Tava prestando atenção No combo lá Nossa Como que eu ganhei Eu não sei, cara Mas eu ganhei Toma Venci o Bakugan Mais forte dele Com o meu segundo Mais forte, cara Isso é muito bom, galera Tomei Coloquei 2x0 na frente Isso, cara Excelente Ok, a menina Jogou o Fortress Ela foi inteligente, né Jogou no mesmo Bakugan Fez o Double Action, né E ela vai fazer um ponto Muito esperta ela Vamos ver o que esse carinha vai fazer Ah, cara Ele é muito ruim Fala sério Beleza E agora, galera O que acontece? Tem esse Bakugan Aqui dele, né Que tem 470 Só que a gente tem Só o nosso mais fraco Cara, fala sério Sério que é só o nosso mais fraco Que a gente tem pra jogar Vamos jogar então Carta de início Vamos jogar nosso Bakugan Aqui, ó Aqui embaixo Beleza E vamos jogar nosso Bakugan ali Sem muita enrolação Sem muita doera Joguei muito fraco agora E, cara Esse campo de areia Olha só que droga, mano A gente anda, anda, anda E nada acontece, cara Só energia gasta Areia malvediça Beleza Esse Bakugan nosso Tá muito fraco, cara Mas não chega no nosso Bakugan forte, galera O que eu posso fazer? Eu poderia upar ele Mas eu gastaria muito dinheiro Beleza O cara vai fazer doble action Cara, esse Bakugan dele O segundo mais forte É muito forte, cara 470 Meu Deus Se ninguém jogar lá no meu Galera, eu ganho, tá Ih, cara Só porque eu falei isso, né Quanto ganho com o Bakugan dela Ah, beleza Dá pra ganhar, velho 300 só Se ela não ativar um monte de Carta de habilidade Bugada lá Dá pra ganhar tranquilo, tá Vamos ver no que vai dar aí, mano Carta de início Minha, né É Ganhei 150 Ela ganhou 100 Ela continuou com Uma vantagem Quer dizer Empatamos, né Ah, cara Aí me ferrou muito Aí me ferrou muito, galera Eu não tenho mais o que ativar Porque as habilidades Ativei tudo naquela luta lá Aí me ferrou muito Nossa, mano 700 Ela vai Aí me ferrou, hein, galera Aí é complicado Vamos ver o que vai ser aqui agora Batalha de atributos De novo Beleza Ah, não Beleza É aquela aí Ok Ah, não É Não deu, né, galera Eu não sei Mas ela consegue um bônus ali, ó E eu não consigo bônus Ela consegue fazer mais pontos que eu A cada clique Eu não sei que botão que aperta Pra ativar isso Então, infelizmente Aí eu acabei perdendo, tá Mas foi boa a tentativa Agora eu vou jogar meu Meu, simplesmente Meu Bakugan mais poderoso, né O Leungas E eu vou detonar qualquer um Que tiver aí na frente, tá A menina tá com 2 também Então eu tenho que acabar agora Na minha jogada Beleza Esse manezão jogou aí O Bakugan dele de 450 Eu não ligo mais Porque eu não tenho mais carta pra jogar Já joguei nas minhas 3 cartas de início Eu não tenho mais uma nenhuma pra jogar Então simplesmente eu vou detonar Aquele Bakugan dele, tá O ruim é que eu já ativei Todas as cartas de habilidade Isso pode ser bem ruim Mas eu vou dar uma porrada aqui O máximo que eu puder, tá Cara, não foi tão boa não, hein Poderia ser mais forte Não foi tão boa assim, não 70 Poderia ser tipo 100 ou 200 Eu não sei qual cria o critério Se é a força Se é o jeito que o cara joga Enfim, vamos lá, galera Vamos ver no que vai dar A carta de início é dele Beleza Ainda bem, hein, cara Nossa, ainda bem Beleza Que carta de habilidade inútil é essa, hein Ela dá 0 pro atributo do cara E eu não tinha mais nenhuma carta de habilidade Pra ativar Ele tinha carta de habilidade O efeito que ele fez Só ferrou ele mesmo Tá Ah, beleza, galera Ganhei, então Galera, então é isso aí Muito obrigado vocês que assistiram, galera Deixem um like Olha lá, L1 Se você precisa de ajuda Eu clico L1 E não ajuda Entende Mas tudo bem, galera Eu vou vencer essa sem ajuda Porque Eu consigo Vamos lá Galera Muito obrigado vocês que assistiram Se vocês curtiram Deixa o like aí, galera E é isso Ai, caraca Vai, vai, vai Beleza 970 4 750 Ganhei, galera Então é isso aí Valeu Falou Fui Vamos lá Tchau